olá pessoal beleza hoje é o dia do fusca passeando encontramos essa raridade aqui nas ruas de visconde de mauá um lindo fusquinha branco um exemplar e bem conservado uma plaquinha diferente preta que legal e o incrível que pareça mais acima tem outro fusquinha acredito que é uma coincidência mesmo vamos lá tom dá uma olhada no outro fusca então pessoal essa aí é a segunda raridade como havia comentado no na parte anterior aí do fusquinha branco encontramos esse outro aí num tom esverdeado bem clarinho uma cor bem retrô outro lindo fusca aí do dia espero que tenham gostado desse vídeo aí se inscreva no canal e deem aquele like pra gente valeu